Está aqui o padre William de Alcântara, está aqui o prefeito de Palmeiranda e está aqui o prefeito de Bequimão. O que é que o governador se compromete para mudar a realidade? Como diz João Martins aqui, a nossa região é uma região empobrecida, não é pobre, é empobrecida. O que é que o governo do Maranhão, enquanto o senhor chegar lá, que o senhor já está lá, pode ajudar a Baixada a mudar essa realidade? Olha, nós, desde o dia que eles assumiram, no dia 5 de janeiro, eu já comecei a receber os prefeitos. Com a minha visão municipalista, eu já recebi esse ano 204 prefeitos e prefeitas. Se a gente for repetir que alguns já foram recebidos por duas vezes, já foram mais de 300. Então, a gente tem recebido as demandas individual de cada prefeitura e temos liberado recursos para eles. Aqui mesmo, por exemplo, Palmeiranda, nós liberamos agora um recurso para fazer um posto artesiano na cidade, que vai atender a dois grandes bairros. Hoje tem um programa, o Maranhão Verde, aqui do povoado, Bacabal, e temos outras ações, como cesta básica e outras ações que virão, como mais asfalto. Agora, nós estamos discutindo a Baixada como um todo. Ontem, nós participamos, padre William, prefeito de Alcântara, de uma reunião do Fórum da Baixada, exatamente para a gente ver os problemas que são macros, que são pertinentes a vários municípios ao mesmo tempo. Estamos fazendo um planejamento para que a gente possa fazer um programa de desenvolvimento e sustentabilidade para a Baixada como um todo. A gente tem dois focos. Um é as demandas individuais de cada um dos municípios. E o outro foco são os programas macros, onde a gente vai atender vários municípios. Já sobrevivei com o prefeito de Bequimão, uma região chamada Maria Rita, onde nós estamos fazendo um projeto. Vamos começar agora o projeto para fazer uma barragem. Esse é um projeto que atinge cinco municípios. Palmeirândia, Bequimão, Perimirim, São Bento, enfim. Alcântara também. Então, esse tipo de projeto são os projetos macro. Não é um projeto tão caro, mas depende de licença ambiental e depende de vontade política. E isso tem. Eu vou fazer isso no meu governo. Para isso, já estou elaborando o projeto. E tem outros programas que nós discutimos ontem, como os diques da Baixada, tão famosos. Os diques da produção. Enfim, nós temos muitas alternativas que a gente precisa fazer com que isso chegue na Baixada. A Baixada é uma região riquíssima, produtora de peixe, produtora de agricultura, de pato, enfim. Então, o que nós precisamos é dar apoio e ser parceiro das prefeituras. Então, eu, como municipalista de coração, eu vou fortalecer muito. Mas não estou fazendo isso só. Eu estou fazendo com eles. Ontem tinha várias lideranças da Baixada no nosso gabinete discutindo programas de desenvolvimento da Baixada. Às vezes, com pouca coisa, você resolve muito.